O que vai acontecer? O nosso projeto, Adonias e Pablo, você que está, os dois estamos visitando hoje, é a gente treinar 200 discípulos para a gente, com esses 200 discípulos, serem plantadores de igreja. Então a gente vai para essa primeira igreja, que é uma igreja própria. Eu tenho dito aqui que um plano meu, eu não gosto muito de falar que é plano de Deus, porque não é meu. E esses planos que são meus, eles podem ser frustrados. Eu, por exemplo, eu e o Vitor, a gente achou que inauguraram em outubro. Mas tudo está indicando a não inaugurar antes. Depende de vocês. Depende de vocês. Se vocês também chegaram juntos, a gente inaugura o mais rápido possível. Mas o meu plano é, essa primeira igreja que tem uma localidade bem intensa, muita gente. A gente, com esses 200 irmãos, nós vamos elaborar um plano de evangelização da localidade, de implantação do reino de Deus na localidade. Aí vocês vão, vão, vão. Nós vamos usar toda a nossa criatividade. Toda a nossa criatividade. Toda. Toda. É uma coisa absurda. São coisas que nós vamos fazer assim para a evangelização da localidade. Aí nós vamos colocar um casal de pastores aí. Vai cuidar desse rebanho, dessa localidade. Porque se a gente, a gente vai chegar nessa localidade aqui, nós vamos chegar com todos esses irmãos que nós estamos juntos aqui. Aí nós vamos chegar nessa localidade, nós vamos já chegar fazendo festa, ganhando vidas, gerando vidas. E nós vamos deixar essa igreja com um casal de pastores lá. E nós já vamos estar focado, não, isso também vai acontecer tipo assim, as preças, de qualquer maneira, já focado, implantado, segunda igreja. Que a gente deve vir para outra localidade, que a gente vem implantar. Então, esses diáconos aqui, e outros que nós já separamos, e outros que nós vamos separar, eles não estão sendo separados para servir, ah, eles não estão no hotel, nada disso. Isso já, já tem pastores, diáconos, depois nós vamos separar, levantar evangelistas. Já, já formando, toda uma cadeia espiritual, para ser o alicerce desse projeto. Para ser o alicerce do projeto. Amanhã, hoje serve como diácono, amanhã eu posso falar de Wilson, falar de Wilson, eu preciso de você, porque Estevão, vocês viram a história de Estevão, vocês viram a história de Filipe, que foi para Samaria, era diácono. Então, a gente vai comprar mais de mil ciclados, agora eu preciso de uma missão e tal. Mas, tudo tem que passar por isso aqui. Tem que começar. Para mim, não ser repetitivo. Os diáconos, eles foram nomeados, porque diácono está, é uma palavra aqui, é do grego, diaconia, serviço. Serviço. Diácono está, eles foram levantados, sete diáconos, eles foram levantados, para resolver, os problemas, que estavam, estafando, estressando, os apóstolos. Os gregos, estavam reclamando, dos hebreus, que as viúvas, hebreias, estavam tendo prioridade, na distribuição, da comida, da cesta, dos recursos, da igreja. E os apóstolos, entenderam, a importância, desses homens. Esse pessoal aqui, já caminha comigo, há muitos anos, ele já me conhece, já caminha comigo, há muitos anos, sabe muito bem, quem é o pastor Fabrício, a pastora Andressa, ele já sabe. Então, assim, esse pessoal aqui, vai fazer um serviço, ó, top, já sabe, do jeito que eu gosto, que trate o povo, do jeito que eu gosto, que coloque as coisas, no lugar, não precisa praticamente, falar nada, porque ele, já sabe. O Vitor, tem falado comigo assim, ontem mesmo, ele falou assim, eu estou surpreso com o Mozart, surpreso. Eu falei, o Mozart, eu sempre disse isso, sempre disse isso, e ele é testemunha disso, o Mozart, ele era aquele cara, que na igreja, que eu fui para as portas, que era um cara, que gostava, das coisas, bem feitas, organizadas, mas eu sempre chegava para o Mozart, e falava assim, Mozart, primo, só diminuir a forma que fala, você é o melhor diário, porque você tem zelo demais, sabe, aquele cara que tem zelo demais, pelas coisas, e acaba exagerando, e ele agora, tu, está percebendo isso, aí está, dá uma alegria para a gente, só dá alegria para a gente, então assim, essa caminhada junto, essa caminhada junto, construir junto, a gente vai se aprimorando, a gente vai se achando, até que chegue, até que chegue um dia, que a gente não consiga viver sem o outro, isso é igreja, estava sem som, estava acabando, a gente não consiga viver sem o outro, amém gente, é todo mundo trabalhando, de vez em quando, Edmilson, não chega nada para mim, Edmilson, filtra, Gilberto vai filtrar o problema, eles estão aqui para isso, se eles pegarem todos os problemas, viram, mas todos calma, mas todos os filhos, correm, eles são resolvedores de problemas, administradores, se pegar todos os problemas, jogar nas costas, para os livros, eles não estão funcionando, por isso que são homens que já, já administrou o batalhão de São Gonçalo, entenderam, é uma obra dessa, se é um homem que está acostumado com batalha, com guerra, policial, militar, de profunda experiência, hoje é um diálogo que vai ajudar a administrar as coisas, amém gente, coloque de joelho, vocês, sentem, consegue aí de joelho, não né, é um, se não conseguiram, não tem problema não, se for para ficar de joelho, é para levantar o curado, amém, eu vou chamar todos os diálogos aqui, diferentemente, os pastores aqui, por favor, os diálogos, ficam por trás aqui, por favor, cagarela, de todo mundo para cá, fica na frente, os pastores aqui, vocês ficam atrás aí, cagarela, coloque a mão nos ombros deles, isso, 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 vocês que estão de joelho dobrado, olhem para mim, eu sei que está, a Helena está recebendo a visita do Espírito Santo, vocês não podem trazer o problema com o Vitor, inclusive com a cesta, vocês só trazem solução, eu não posso ter dor de cabeça, plantar a igreja, com esses pequenos problemas, se tiver uma briga lá, lá mesmo resolve, e não chega até aqui, vocês resolvem tudo, ok, vocês são solucionados, eu queria pedir os pastores, por favor, para impor as mãos sobre eles, a igreja, estenda as mãos aqui a frente, por favor, estenda as mãos aqui, por favor, hoje eles estão sendo separados, Senhor, para o teu santo ministério, é diferente, meu Deus, as coisas concernentes ao teu reino, é tudo diferente, é tudo tem uma alegria a mais, no teu reino tudo tem algo especial, no teu reino tudo é mais prazeroso, no teu reino a gente faz as maiores loucuras da nossa vida, e não se arrepende, a partir de hoje que o teu Espírito Santo, enche a vida deles, sabedoria, enche a vida dos teus filhos, e te vimos, tua filha Cláudia, enche a vida do teu filho Gilberto, tua filha Cláudia, do teu filho Paulinho, e da sua filha Eliane, enche a tua Espírito Santo, Senhor, enche a tua Espírito Santo, a igreja do reino, ela existe por causa desses homens e dessas mulheres, enche a tua graça, para que eles sirvam com alegria, com amor, aos homens da terra, e o teu Espírito Santo, todos os dias, coloque graça, no coração dos teus servos, dê saúde para a tua filha, para ela ter, muita disposição, na tua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu sou desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa, faz uma, faz uma parede, e não faz um calçado, faz uma parede, faz uma parede, faz uma parede, Mal por falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de Ti Querido irmão Precioso é seu para mim Querido irmão Eu preciso de Ti Querido irmão Fica todo mundo juntinho aí Quem pode tirar uma foto pra mim A gente não anda aqui na bolinha Não anda aqui na bolinha Essa foto é histórica Os pastores nós vamos lá O que eles quiserem O Brasil E todos lá Todo o local Para ficar com a história da igreja E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá.